Hey galerinha, se é a Marrake, é a MisturaTV Sims, estamos de volta com o T-Sins 4 e hoje eu vou iniciar uma nova série, digamos assim, que é um desafio de 33 dias de CAS eu gostei muito porque são 33 dias de Sims diferentes, né, que a proposta te propõe então lá tem 33 Sims nas regras, digamos assim, que você tem que fazer diferentes de cada um então hoje, como é o primeiro dia, temos que fazer um Sim de cor faça um Sim que tenha uma cor para tudo, olhos, cabelo e roupas então é um Sim colorido, tá, você escolhe a cor que você quiser e você monta nele todo ele tem que ser todo da mesma cor, tá, então é muito interessante esse desafio de 33 dias de CAS eu espero que vocês me acompanhem até o último dia porque vai ser muito legal eu espero a companhia de vocês e todo dia, se vocês puderem comentar tipo, dia 1 estou aqui, dia 2 estou aqui, dia 3 estou aqui, entendeu, para ver se vocês estão me acompanhando quem gosta de comentar, claro, se você é anônimo, você pode me ajudar com o seu like no caso mas se você costuma comentar, então comenta todos os dias que você estiver assistindo porque daí eu consigo saber quem assistiu do começo ao fim então vai ser muito incrível, no final eu posso olhar todos os Simerdins que me acompanharam nessa trajetória de 33 dias, tá então vai ser muito legal e eu não vou parar com um create assim de sugestões, tá podem continuar me mandando suas sugestões, tá, que eu vou continuar com os create assim e antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like para me ajudar se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante compartilhe esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo agora eu vou deixar vocês assistirem beijinho para vocês 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 beijinho para vocês